Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, e aí? Tudo bem com vocês? Por aí, né? Fica comigo, Marquinhos e Matilde, Boa Juru, tá tudo bem? Graças ao nosso bom Deus e o Cotô. O Cotô é aqui no Portugal. Eita, terra boa. Tô sensível que eu tô dentro da empresa aqui, tá, gente? Vou parar ali agora pra pegar os papéis ali. Cara preta tá vazio. Meu Deus do céu, eu cheguei que era 11h30, já são 3h06. Demorou demais. Pelo amor de Deus. Bom, é o seguinte, eu vou virar vocês pra frenteira, tá bom? Bom, meu povo e minha pova, vocês aí de frenteira pra frente, de frenteira pra frente é doido, hein? Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu pôr aqui o cinto. Cinto de seguridade. E vamos ali pra tal da... Da Lourinhã, então? É, né? Vamos ali, então, pra tal da Lourinhã. Da Lourinhã. É, meu irmão. Perda de sinal GPS. Pelo amor de Deus, tu ir desse lugar aqui pra descarregar aqui, gente? Mas tem Deus não, hein? Doido pra chegar em casa. Doido pra chegar em casa. A doguinha falou que vai fazer uma... Grelhar uma picanha lá pra nós hoje. Bom, pessoal, hoje é, então, dia... Dia 9. Terça-feira abençoada. Terça-feira abençoada pelo nosso Deus. É, graças a Deus aí. Mais uma jornada vencida. Trinta e três graus a temperatura. Céu. Zulim, zulim, meu filho. É. Verão aí bombando, meu filho. Bombando, verãozão. Bombando mesmo. Vocês, quando verem esse vídeo, já provavelmente 99,999% de eu estar lá no Brasil de férias. Ah, meu filho, é, Marcão também é gente. Marcão também é gente, né? Vamos lá pras merecidas férias. Graças ao nosso bom Deus. Depois aí de quatro anos sem ir lá no Brasil, vamos lá, né? Visitar papai, mamãe. Tietinho, irmão. Sobrinhos. É isso mesmo, meu povo e minha vó. Vamos que vamos. Ai, que calor. Vai estar menos quente do que na Espanha. Madrid. Esses dias que eu fiquei lá em Madrid, meu Deus do céu. Cheguei lá, parou o caminhão lá em Madrid. Sexta. Sexta, acho que era seis horas da tarde. Meu Deus. Sexta, sábado, domingo. Segunda. Tava. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Três e meia da tarde. Cheguei ali, o que? Onze e meia, né? Onze e meia. Meio dia e meia. Um e meia. Doze e meia. Três e meia. Quatro horas. Pelo amor de santo deus. Ninguém merece. Chegar ali na Lourinhã, lá na Stop Transit. Tem que tirar meu bagulho todo aqui de dentro? Tem que tirar o bagulho todo aqui de dentro. Deixar o caminhão limpo. Limpinho, limpinho. Limpinho. Já tô aí com sete horas e dois minutos aí de condução. Sete horas e dois? Não, mano. É... Seis horas e dois. Seis horas e dois. Não dá as informações como deve ser, né? O cara preto tem que ir pra revisão, porque ele já tá pedindo aqui revisão. Já acendeu a luz aqui já. E ele tem que ir na revisão lá na MAM. Deve te levar lá essa semana. Cara preta, quando eu voltar de férias, muito provavelmente não vai voltar pras minhas mãos. E ele não pode ficar parado, né? São... Vou ficar 35 dias de férias. O caminhão ficar 35 dias parado é complicado. A não ser que não haja motorista mesmo, né? E por acaso não tá tendo. E não está tendo mesmo. Complicado o motorista. O motorista aqui tá complicado. Com cara branca aí. Cara, até agora eu não sei. Ainda bem que eu parei pra fazer 45 minutos ali na... Na Nacional 4, lá no Vimeiro. Comi lá um pão com carne lá. E pedir um... Mais um salgado lá. Dois salgados lá e comer. Se não... Mas mesmo assim já tá... O estômago tá reclamando aqui. Também, né? São 3 e 20, pá. Tá na hora, né? Tá na hora de almoçar. Almoçar. Vai dar uma janta já, né? Agora a Madoguinha vai... Vai dar só uma picanha pra nós lá hoje lá, meu filho. Então... Ai... Guardar o estômago, né? Mas nada. Os cruzamentos aqui, eu vou te falar. E a gente fica aqui um tempão na espera. Hoje foi ligeiro. O relógio ali tá errado na hora. O relógio ali tá errado na hora. O relógio da farmácia. Tá, tá. Tá, tá. Tá errado, tá. Tá uma hora a menos. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Zulim, Zulim. Nacional 15, 16 horas e 11 minutos. Temperatura aqui já está melhor, 28 graus. A média do nosso CP6 lá vai aqui em 29.2 litros a cada 100 quilômetros. Consumo, 375 litros e meio. Último abastecimento foi lá em Alsácio. De Alsácio até aqui já percorremos aí 1.287 quilômetros. Com o tempo de viagem aí de 32 horas e 38 minutos. Velocidade média, baixa velocidade média em 39.3. Abaixa a velocidade média. Nacional 115. Carreiros é a localidade, Carreiros. Passar devagarinho, devagarote. Essas árvores aqui meio... É tomba pra dentro da estrada, olha. E passar aqui abaixo por 50 porque senão o semáforo fecha. Puni 15 pedacinho aqui, né? Puni 15 pedacinho aqui, né? Um lugar que tem muita plantação de pera. Muita mesmo. Já estão colhendo. Pois é, pessoal, hoje então é terça-feira, né? Dia 9, sexta-feira, dia 12. Tô indo para o Brasil. Férias merecidas aí no Brasil. GM, pelo amor de Deus, né? Em setembro eu volto. Os vídeos aí no YouTube vão... Vai ter agora menos frequência, né? Menos frequência. Se calhar vai ser aí um ou dois aí por semana. Vamos ver. Talvez até tire férias também no YouTube. Vamos ver como é que vai ficar. Acabar aqui o salgueirinha. Salgueirinha. Rapaz, eu tô numa fome agora. Meu Deus. Bateu uma fominha. Reformaram aqui o asfalto, ó. Deu tempo nem de pintar as faixas ainda. Olha aí as píras aí, ó. Essas pés de píra aí, na altura aqui do inverno, isso seca de uma tal maneira, parece que tá morto. Parece que morreu. Impressionante. Só que é tronco, retorcido e seco. Interessante. E aí Estradinha apertadinha, tá? Apertado, não tem acostamento, muita curva. Parece que é praticamente um atalho. e aí Tchau. 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 Ali a picanha, que é o carvão, e tem essa mochila aqui, ó. Olha aqui dentro. Olha, tudo cheio. Olha o porta-mala. Meu Deus do céu. Ae, doguinha. Veja a raça, doguinha. Aô, Nicolás. E aí, galera, aí ó. Picanha, tremeada, linguiça, costeleta. É isso aí, meu povo, minha pobre. Está indo diretamente aqui da casa do doguinha, que eu me desferro de vocês. Aquele like com o dedão para cima, para fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembre-se, se for beber rão de lição e pedir não vê-la. E para quem acompanha o Marcão, para quem não acompanha também. Beijo no coração de todas as vezes. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.